Crer em Jesus das Santas Chagas é tocar as chagas da humanidade ferida, quebrada, que não assume seu compromisso com a paz e com os sofredores da sociedade. Contemplar esta chaga é comprometer-se a curar as feridas de todos aqueles que agora estão sangrando, entre lágrimas e dores, pelo peso das enfermidades, das preocupações e pelas incertezas do futuro. Jesus das Santas Chagas, salvai-me com teu sangue redentor.